Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas, milhas antes de dormir Eu não congelei Os mais belos mundos escalei Na noites escuras de rio eu chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas, milhas antes de dormir Eu não congelei Os mais belos mundos escalei Na noites escuras de rio eu chorei A vida ensina o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé no dia a dia Encontra a solução Encontra a solução Quando bate a saudade Eu vou pro mar Fecho os meus olhos Sinto você chegar Você chegar Psico Psico Quero acordar de manhã do seu lado E aturar qualquer babado Ficar apaixonado No seu ser aconchegado É você dormindo É você dormindo Tudo que eu quero Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Pra chegar até aqui Percorri milhas, milhas antes de dormir Eu não congelei Eu não congelei Os mais belos mundos escalei Na noites escuras de rio eu chorei Eu não congelei Eu não congelei Eu não congelo Eu não congelo Meu caminho Eu sou meu pai Pode mudar Meu caminho Eu sou meu pai Meu caminho Meu caminho Só meu pai pode mudar Meu caminho Só meu pai Meu caminho Tchau, tchau